Isso não vai acabar bem Da forma que tem vestida, baby Juro estudado, acabo de medir, eu tô ficando com esse Coisa do gigado forte, minha neguinha com sorriso muito bem Eles tão lindas Maria, ia, ia, ia Eles tão lindas Maria, ia, 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 ia Pois se tu jingar tu bem seco, ai vai me matar xa Hoje é de viver muito mais, então vem rabolaxa Sou maluco, sou qualquer, vai te batalhar Bebe mola do vengança, vou te afirar, yeah Olha só como sou balaxa, baby Não tem como, hoje eu vou lutar, isso não vai acabar bem Coisa do gigado forte, baby não vai ser assim Isso não vai acabar bem Coisa de ela forte, baby vai ser